Aí chegando o Junior Team, Sertanópolis, atual campeão paranaense, sub-18, para a sua segunda partida nesse campeonato paranaense. Primeiro jogo goleou a portuguesa londrinense por 4 a 0. O adversário de hoje no estádio Ezra Omenk, em Sertanópolis, é a equipe do Nacional Atlético Clube de Rolândia. E aí a bola rolando em Sertanópolis. A chegada do Nacional, a falta do Bruno Paulista em cima do Wanderson. Aí você confere no replay, um pouquinho mais seria a pênalti. E quem vai para a cobrança é Wanderson. Perna direita no canto. E o gol do Nacional Atlético Clube. A reclamação ali do César. Mas o gol foi legal. De novo para você, o gol do Wanderson. Que garantiu a vitória do Nacional de Rolândia por 1 a 0 em cima da Junior Team.